Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com um videozinho de compra, foi as comprinhas que eu fiz agora para fevereiro, tá? Fui no mercado hoje, hoje é dia 2 de fevereiro, fui comprar somente que estava precisando, mas estava precisando bastante coisa, tá? Aqui ó, eu comprei essa massa de pastel, massa da vovó, comprei uma manteiga e aqui um queijinho branco. Que foi R$13,52. O que tiver preço eu já falo, o que não tiver eu deixo passando aqui na tela, tá? Para vocês poderem comparar. Aqui ó, é 900 e poucas gramas de patinho inteiro, que deu R$17,30. Aqui são contra filé, aqui ó, deu R$12,98, essa de baixo R$12,44 e aqui R$16,03. São três bandejas, tá? De contra filé em bife. Aqui ó, é carne moída que tem 1kg e 500 e pouco, deu R$27,80. Aqui ó, um pacotinho de linguiça, R$5,79. Aqui ó, é filé de frango, de peito de frango e aqui embaixo é sobrecoxa, tá? Aqui é da Levida e aqui é da Seara. Aqui ó, é peito de frango, deu R$10,54. Na verdade era para ter trocado, eu ia deixar esse, mas na hora lá meu esposo acabou passando, era para ter trocado, deixado esse, trazido só esse. Mas a mão não fica para o mês todo, que isso aqui eu compro mais para quinzena. Não tem problema. Aqui ó, coxinhas da Asa, da Seara. Aqui ó, filé de mirluza. E aqui ó, essa batata pré-frita, que tem dois quilos. Isso aqui dá mais de meia. Aqui ó, salsicha. Essa aqui da Perdigão. Que deu R$4,18. Tem R$5,98 gramas. Vou fazer um cachorro quente aí, assim, de semana. E aqui é meia, tá? R$5,65. Aqui um chamito. Esse aqui ó. Que é o leite fermentado. E uma bandeja de iogurte. Agora eu vou mostrar para vocês o restante, tá? Que esse aqui é o gelado, eu mostrei primeiro. Só um minuto, depois eu volto. Aí aqui ó, eu comprei 10 quilos de arroz cotriçu. É, 4 feijão máximo. Tem até um chamado safira. É mais barato do que esse, mas hoje lá não tinha. Mas eu trouxe o máximo mesmo. Aí trouxe 10 desse açúcar aqui ó, caravelas. 3 leite. Desse aqui, barra mansa, integral. 3 garrafas de óleo desse Vila Velha. Que o óleo tá muito caro. Óleo. Aumentou bastante esse mês. E o açúcar. Eu achei muita diferença. E o feijão no caso não tinha do que eu tô gostando de comprar. De 5 e alguma coisinha. Acho que é R$5,49. Aí aqui ó. Esse 1 litro de suco de caju. Belixia. E esse aqui. Que é o alevinho de maracujá. Comprei 2 extratos de tomate. Desse predileto ó. Comprei um café Bom Dia Extra Forte. Que tava o mesmo preço devoluto. Aí eu preferi trazer então o Bom Dia. Esse biscoito aqui ó. Maria. Pra Yasmin que ela gosta. Mas um pacotinho desse do Urabessa. E trouxe esse aqui pro amor. De álcool de regilinho. Eu ainda tenho o meu integral também. Da piraquia do mês passado. Que não acabou. Aí eu comprei só mesmo que tava precisando. Tá? Já falei isso meninas. Mas é... O mercado tá tão caro. Tá complicado. Comprei esse vinagre aqui ó. De álcool. Aqui ó. Milho de pipoca. Aqui ó. Um quilo de sal. Esse do norte. Comprei 3 cookies. Desse da Paraty. Pra Yasmin também que ela gosta. Comprei 3. Tá? Aqui ó. Uma batata palha. Essa aqui ó. Uma chips. Uma delícia. Comprei uma Ruffles. Que ela até já comeu. Dessa original. Que ela comeu lá no mercado mesmo. Tava com uma fome lá no mercado. Criança né. Sente uma fome no mercado. Aqui ó. Meio quilo de farinha. Dessa granfino. Que ainda tem um pouco no vidro. Eu comprei só meio quilo. Que farinha também tá num precinho bem puxado. Comprei esse pãozinho aqui. Que a Yasmin gosta. Bisnaguinha. Bisnaguinha. E comprei essa aqui pra mim. Que é a integral. Tá? É... Porque o que acontece? Eu gosto do pão integral. Pra tomar café da manhã. Só que não tinha fatia. Só tinha dessa bisnaguinha. Mas eu comprei assim mesmo. Pra ficar sem. Um biscoito goiabinha. Três refrigerantes desse aqui ó. Uma soda. Uma suquita. E um guaranazinho. Que Yasmin vira e mexe. Me pede um refrigerante. Aí eu dou essezinho aqui pra ela. Aqui é louro. E aqui ó. Biscuito de corvilho desse aqui ó. Salgado. A gente gosta bastante. E também o alho. O alho tava R$16,90 esse mês. Porque sempre tá R$19,90. Hoje tava R$16,90. Aí eu boto aqui embaixo. Quanto que deu. Aqui tem dois, quatro, seis cabeças de alho. Agora aqui é a parte de limpeza, tá? Comprei aqui ó. Um papel toalha. Desse social. Um pacote papel higiênico desse aqui ó. Soft blank. 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 Sei lá. É. Doze rolos. Comprei aqui ó. Uma escova nova pra Yasmin. Que ela tá precisando. Ela escolheu essa azul. Que Yasmin eu amo azul. A mamãe gosta de rosa. A filha gosta de azul. Aqui ó. Uma esponjinha. Que eu tenho no caso duas. Então eu troquei essa semana já. Então vai dar pro mês todo. Eu troco uma vez por semana a buchinha, tá? Comprei esse multipiso aqui pra experimentar. Que diz que aqui. Que ele é um limpador com brilho ó. Aí esse aqui eu achei um pouco caro. Foi dez e alguma coisa. Mas eu vi lá que ele vende o refil. Bem mais barato. Aí como é a primeira vez que eu comprei. Eu comprei porque normalmente a gente tem que ter a dose, né? Que aqui explica direitinho. Aí eu comprei pra ver. Porque eu gosto do meu piso brilhando. Aí eu vou passar só no dia da faxina mesmo. Assim uma vez por semana. Faxina no fim de semana. Aquela faxina básica. Comprei aqui ó. Três litros desse brilhante. Líquido. Que eu gosto bastante de líquido, né? Comprei aqui ó. Duas. Duas cremes dental. Da Colgate. Esse é o de cinquenta gramas. Porque não tinha do grande. Comprei um detergente de coco. Não tinha da IP. Eu comprei minuano mesmo. Não tem problema nenhum. Sendo de coco, né? Aqui ó. Comprei um amaciante desse aqui. Porque os concentrados estavam absurdamente caros. Eu comprei esse aqui mesmo. Comprei um desse aqui. Um multiuso da IP. Tava um precinho legal. Meninas, eu vou sempre assim. Coisas que eu sei que é boa. E tá um preço bom, tá? Por isso que eu não ia pegar marcas não. Uma vez eu ver o Uau. Daqui a pouco vai ver outra marca. É, IP. Eu vou... O que tiver no preço bom, tá? Aqui ó. Os detergentes de louça. Eu comprei IP porque tava mais barato do que o minuano. E aqui ó. Quatro sabonetes também. Flor de IP. Tá? Comprei quatro. Ainda tenho em casa. Comprei uma pasta de louça. Porque eu gosto de fazer a minha própria pasta. Só que o bicarbonato tá absurdamente caro. Eu acho que já descobriram que a gente tá usando o bicarbonato. Porque um pacotinho com 15 gramas tava 3,50. Eu achei absurdo. E aqui ó. Essa água sanitária. Que eu gosto porque ela serve pra lavar frutas e verduras também. E uma palha de ácido assolam. Tá? Somente isso que eu tava precisando por agora. Então meninas. Se vocês gostaram do vídeo. Deixa aquele joinha pra mim aí, tá? Pra ajudar na divulgação do canal. Quem não é inscrito e quiser, né? Se inscreva aqui. Pra receber os próximos vídeos. Não esqueça de assinar o... De... Acionar o... Esse... Sininho, meninas. Eu sempre confundo o nome. O sininho, tá? Pro YouTube tá notificando vocês. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!